Foram ouvidas a vítima e as testemunhas da acusação e depois, por fim, interrogado o acusado. O que ele alega, em suma, é que foi ilegítimo, ele agiu ilegítimo em defesa, alegando que o pai estava alcoolizado e começou a descerir golpes de facão contra ele. Isso seria, essa tese dele seria cômica se não fosse trágica, porque, para começar, não houve injeção de bebida alcoólica por parte do pai. E segundo Jamais, o Tiola, que é conhecido de toda a sociedade caratinguense, iria tentar contra a vida do próprio filho, sabedores que somos da conduta do Tiola para com o filho, que, pelo contrário, sempre buscou um auxílio, uma ajuda para o filho, com internações, em clínica, com montagem de casa para ele, dando emprego e tudo mais que um pai pode fazer para o filho. Essa tese cai por terra facilmente, nós vamos mostrar isso, inclusive, esperamos nós perante o Tribunal do Júri. Ouvidas todas as testemunhas, nós passaremos agora para a fase de alegações finais. Como que funciona essa fase? Primeiro, o Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça, apresenta as alegações finais, provavelmente pedindo que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Após o Ministério Público, vem a assistência da acusação, que vamos também, onde vamos nós, pedir também que ele seja encaminhado para julgamento perante o Tribunal do Júri. Por fim, a defesa fará suas alegações finais, explanando a tese defensiva que achar melhor. Após todas as alegações finais juntadas aos autos, o juiz vai prolatar uma sentença de pronúncia, onde esperamos nós seja o Rodrigo encaminhado para julgamento perante o Tribunal do Júri, onde ele é julgado pelos seus semelhantes. Durante o interrogatório, o réu se demonstrou tranquilo, se demonstrou frio? Como que foi o interrogatório? Foi de uma frieza escancarada. Eu nunca presenciei, com tantos anos já de advocacia criminal, eu nunca presenciei uma frieza tão grande como a do Rodrigo, ainda tentando passar para o juiz uma moral que nós sabemos não é própria dele. Falando, inclusive, que não permite que facas fiquem em cima de mesa em casa, porque faz mal para a criança, não permite que o pai ingira bebida alcoólica, porque isso faz mal para a família, ao ponto que ele mesmo, a gente sabe, é um consumidor de drogas. Infelizmente, a gente não quer com isso agredir a pessoa dele, mas a gente sabe que não é bem assim, que ele não é ele que não permite nada. Ele, na verdade, é uma criatura que foi colocada naquela família para plantar a discórdia. E há um prazo já para que esse julgamento possa acontecer? Olha, cada uma das partes agora, tanto a acusação, assistência da acusação e defesa, tem um prazo de cinco dias cada para apresentar as alegações finais. Após essas alegações, o juiz tem um prazo de dez dias para prolatar essa sentença de pronúncia, como eu havia dito. Cumpridos esses prazos, eu acredito que não vão ser gastos todos, né, porque da minha parte, por exemplo, da assistência da acusação, de um dia para o outro nós vamos fazer essa alegação final. O advogado da defesa também me disse que fará essas alegações de um dia para o outro. Então, tempo hábito existe para que esse julgamento pelo Tribunal do Júri seja feito ainda esse ano. Mas tudo depende de uma série de procedimentos dentro da Secretaria Criminal para termos o processo pronto para julgamento. Porque não foi a primeira vez que o Rodrigo tenta contra a vida do pai. Nós temos, juntados ao processo, 14 boletins de ocorrência, onde são narradas violências contra o pai e contra as irmãs, entendeu? Então, não é a primeira vez. Essa foi a mais grave e é a primeira que foi trazida até a Justiça. Mas nós temos várias outras tentativas, inclusive a vítima, hoje, o Tiola, narrou duas ou três tentativas de homicídio. E conhecedores que somos da pessoa do Tiola, como um mecânico exemplar, bem sucedido na cidade, conhecido por todo mundo, jamais faria uma coisa dessa, jamais partiria dele uma agressão contra o próprio filho. A família deseja essa condenação e que ele cumpra a pena devida por esse fato, mais ainda por causa da segurança. Porque a família tem certeza que o Rodrigo, saindo da prisão, ele vai voltar a tentar agredir, a tentar contra a vida do pai, ou da irmã, ou dos sobrinhos e de quem mais estiver na frente. Então, nessa situação que nós estamos, eu até já disse, acusar o Rodrigo, hoje, é defender a sociedade, principalmente defender a família.